Reza a lenda contada pelos velhos pajés sussurrando ao pé das fogueiras que o jaguarú era uma criatura assustadora que rondava as barrancas do rio para capturar suas vítimas. Esta lenda é impregnada com seu nome às águas e terras desta área. Jaguarão Carnaval A maior festa do ano que reúne milhares de turistas de todos os lugares. O Carnaval de Jaguarão é uma celebração emblemática da região que enche esta cidade mágica de música, cor e alegria. Ponte Internacional Mauá Inaugurada em 1930 e declarada Patrimônio Cultural pelo Mercosul, a Ponte Internacional Parão de Mauá une o Brasil e o Uruguai com uma estrutura majestosa. Com mais de dois mil metros de extensão e oito torres, atravessa o rio Jaguarão e uma ligação rodoviária e ferroviária. Sua bela vista do rio Jaguarão tornou-se um emblema da região. Teatro Esperança Este teatro foi um dos lugares mais importantes da cultura da região. Grandes empresas nacionais e internacionais passaram por seu cenário. Com mais de oito palcos e excelente acústica, o Teatro Esperança é uma referência do movimento cultural. Igreja da Imaculada Conceição Construída em 1909 e concluída apenas quatro anos depois, este templo católico foi erguido a pedido da senhora Minervina Carolina Correia. Se destaca a beleza em seu interior e a imponente estrutura exterior. Mercado Público Municipal O Mercado Público, sua praça e um antigo cais construído em estilo colonial português, em meados do século XIX, foram por muito tempo a porta de entrada para grandes personalidades da história. Navegantes e mercadores chegaram com suas mercadorias dos cantos mais distantes. Cemitério das Irmandades Este lugar histórico mantém monumentos esculpidos em mármore e granito de grande beleza, que honram a memória de várias personalidades da história regional. Rua das Portas No final do século XIX e início do século XX, Jaguarão projetou uma arquitetura eclética que combinou vários estilos, típicos desta corrente. Na Rua das Portas, destaca-se a beleza dos edifícios e das portas entalhadas à mão naquele período de esplendor da construção local. Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão Vondado em 1966, preserva artigos e documentos de enorme valor histórico para a cidade e a região. Aqui a memória é salvaguardada para aqueles que estão interessados na história e nas raízes dessas terras. Museu Doutor Carlos Barbosa Esta antiga casa, com seu belo jardim, está preservada em excelente estado, com móveis, obras de arte e pertences pessoais, como se ainda fosse habitado. Permite mergulhar no mundo de um homem que viveu as grandes transformações políticas do Brasil. Igreja Matriz Começou a ser construída em 1847 e foi concluída quase 30 anos depois. É uma das igrejas no sul do Brasil que melhor preserva suas características originais, tornando-se uma peça de importância histórica e arquitetônica. Revolução Farroupilha As principais ideias de liberdade e dependência dos séculos XIX e XX nesta região nasceram nos maçons de Jaguarão. Os representantes dessa cidade foram os primeiros a aderir à Revolução Farroupilha, ocorrida em 1835. Os eventos políticos mais importantes do sul do Brasil nasceram e foram promovidos nesta cidade. Uma terra que guarda batalhas gloriosas, mitos e alegria. Aqui, a generosidade de um povo e sua gastronomia convidam você. Jaguarão A magia dessa cidade abre suas portas para você. Venha conhecê-la. A magia da terra. 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 Obrigado.